Pedro Júnior, do Star of the Top, Mr. Baga Elipo é sua novidade Pedro Júnior, do Star of the Top, Mr. Baga Esses não são amigos, quando tem outra cola cola comigo Quando ficam zero ficam inimigos, já desconheçam vão ver comigo São matajutas, andam comigo mas não ajudam Sempre me fazem quando eu quero ajuda São traidores filhos de Jutas São traidores filhos de Jutas Filhos de Jutas você falou, Pedro Júlio Elipo é sua novidade Mare Anondidane Mare Não são muito pois Por isso fica tarde com muito pois Eu sei que a verdade é sempre dois Então amigo muito é bagulho pois Estão falando a sério Se comporta mal, digo fedeceiros São interesseiros Se comporta mal, digo fedeceiros São interesseiros Mas é isso mesmo Meu coração não tem o mesmo Mas é isso mesmo Que eu faço ou não faço o mesmo Mas é isso mesmo Quando eu estou presa É o do é sua novidade Meu coração não tem o mesmo Mare Anondidane Mare Nagashirona Mare Mi falo Mare Anondidane Mare Nagashirona Mare Mare Anondidane Mare Nagashirona Mare Anondidane Mare Mi falo Mare Anondidane Mare Uau, é desta forma que estamos a começar o nosso programa Nesta linda tarde, nos todos estendem com a TV online Eu sou o Lázaro, até já